A grande maioria dos católicos, e nisto incluo muitos dos católicos mais bem formados, até pode saber que o Papa é infalível, mas não sabe, absolutamente não sabe, em que condições o é e nem sequer conhece, em geral, o que seja o magistério da Igreja. Não é difícil concluir que esse mesmo desconhecimento é causa de múltiplos erros, tanto teóricos como práticos. Pois bem, eu já escrevi sobre tudo isso, sobre este assunto, um livro do Papa Herético. Nela eu trato tudo isso. E, com respeito a este livro, não me retrato de absolutamente nada. Mas, esta obra foi lançada há muitíssimo tempo, há muito tempo. E é óbvio, é evidente que de lá para cá eu aprofundei o assunto. Eu me aprofundei na questão. Este aprofundamento é justo, é justamente o que ministrarei no curso O Magistério da Igreja, esse desconhecido, verão a amplitude do curso por sua imenta. E o que eu disser neste curso, ou seja, o referido aprofundamento quanto à questão mesma que nos ocupa, não o lançarei em livro. Já estou velho, são 72 anos já, e tenho comprometidos livros outros que escrever. Pelo menos três que já estão, de algum modo, em processo de escrita. Não tenho tempo, nem saúde, para mais um livro. Portanto, o que eu disser neste curso será minha última palavra sobre o assunto. Muito obrigado, desde já, a todos os que se inscreverem e nos veremos no curso.